Estou com o Reginaldo Wanderlei Verganim, mais conhecido como Pitch. O que é Pitch? Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com você. Pitch, desde criança, não sei te falar muito bem o porquê desse apelido, mas eu me lembro que eu era bem criança, 5 ou 6 anos de idade e a turminha da rua já me chamava por esse apelido e assim que foi. Como foi a inicial desse ano de bicicleta, com o CER e o Vênus? Foi meio que por acaso. Eu era office boy, eu trabalhava com cobranças, com o antigo bútuo, né, na época, ainda me tornava um parcial aqui na esquina do Reguias. E um dia, do nada, fiz uma oportunidade de começar a trabalhar com bicicletas. No caso, na época, esse meu patrão, ele era patrão da minha irmã, na verdade, e acabou me convidando pra mim, porque ele tinha perdido o funcionário e ele gostaria muito que eu conseguia trabalhar pra ele. Daí eu iniciei, no conselho de bicicleta. Tinha 14 anos de idade na época. Conhecei que é uma só de cima. Ô, Pitty, sua loja hoje tá muito bem organizada, ela tá muito bem montada, né? Aqui a rua é? Pro Melo Pires Penteado. 6... 464. 464. Tá. Mas você começou próximo da casa do seu sogro, né? Da minha sogra, o José Luis Franco da Rocha. Uns 3, 49 anos pra cá. Depois eu vim pra Florinda, Sestare, e mais ou menos uns 10 anos a gente já tá aqui nesse nele. E aqui ficou bem mais moderno, bem mais ampliou, bem ampliado, né? Exatamente. Deu pra ampliar mais a loja e deu pra aumentar o showroom, né? Porque aqui a gente precisa de mostrar, né? E hoje a gente vê também bicicleta, hoje elétrica também, né? Ah, sim. Quando eu iniciei meu trabalho com bicicleta, a gente fechou muito com barra forte, barra circular, essas bicicletas mais simples, né? Ao longo do tempo, como tudo evoluiu, a bicicleta também evoluiu. Mas a evolução da bicicleta foi muito rápida. E, assim, existem estudos que dizem, né? E confirmam que a bicicleta hoje é mais evoluída que um carro. Bicicleta com marchas eletrônicas, suspensões a ar, suspensões inteligentes, freio a óleo, freio hidráulico, né? Suspensão hidráulica. E outros vários da bicicleta elétrica assistida, né? Que é uma bicicleta que, de certa forma, ela inclui quem não consegue, entre atos, fazer um pedal mais difícil pra acompanhar a firma que anda um pouquinho mais pesado. Ô, Pitty, você tem bastante acessórios também aqui pra qualquer tipo de bicicleta, né? Sim. O tipo de pedalada que a gente faz, assim, requer bastante recursos, né? As garrafas são... Deixa eu ver isso aqui, me parou. Agora são térmicas as garrafas, né? Porque a gente, dependendo do tempo de pedal, a gente fica 3, 2, 3, 4, 5 horas em cima da bicicleta. Então é preciso de uma garrafa que segure a água, pelo menos na temperatura normal pra gelada, né? O uso do capacete fundamental pra segurança do ciclista, óculos, luva e o vestimento. Você compra, no caso, as bicicletas em partes ou elas já vêm prontas? Ou como é que é? A nova? Exatamente. A grande maioria hoje já vem pronta. Você só faz a montagem dela? Exatamente. Ela vem em partes e você faz... Montagem e a revisão. Antigamente, a gente ainda montava bastante a bicicleta raio por raio, né? Mas hoje já não é mais compensativo esse tipo de modulo. E essa quantidade de bicicletas que você tem aqui, são todas novas? Sim, aqui são todas novas. Esses são os modelos... Isso aqui tá tudo pra revenda, no caso. Exatamente. Tudo pra revenda. E a gente vê uma procura cada vez maior, né? Pessoa praticando mais saúde, né? Sim. Tanto na cidade como... Também fazendo os percursos rurais, né? Exatamente. Eu fico muito feliz, não só no ciclismo, né? Que, no caso, é o meu segmento, né? E eu sempre gostei de bicicleta. E por isso que eu tô há 30 anos aqui nesse ramo, né? E eu fico feliz porque você vê a pessoa procurando saúde. Pessoa se exercitando mais, se alimentando melhor, pra ter uma condição de vida, pelo menos um pouco melhor, né? O pedal, ele inclui novas amizades sempre, né? É muito bom você poder sair um domingo, 6 da manhã, que o pessoal fala, Vocês são loucos, vocês vão andar cedo, não, não vão ficar dormindo, a gente vai sair. Praticamos o mountain bike, praticamos o ciclismo de estrada também, que é speed, né? Sempre contemplando a natureza. E, lógico, né? As amizades também, né? Que você vai ganhando ao longo desse percurso aí de vida nossa, né? Você também tem roupas hoje especializadas também pra fazer esse percurso nas estradas, na cidade? Porque também hoje a pessoa tem que estar equipada, né? Sim, não. Como eu já havia dito, é fundamental o uso do capacete, né? Ele é de extrema segurança pro ciclista, né? Há vários casos de quedas aí que, se não fosse o capacete, o pior poderia ter acontecido. As roupas, manga comprida, manga curta, elas têm um tecido especial que eles secam mais rápido. Os bolsos na parte traseira, que é pra você levar a barra, um alimento, um telefone celular, né? Ou uma câmera diária, às vezes quem não gosta de carregar nada de estrada. Para o frio, temos os corta-vento, né? Quando a gente também pedala no inverno, ninguém pode pedalar. E depois a gente também tem as capas de chuva, né? Por exemplo, um dia, igual a hoje, né? O pessoal não perder a pedalada, então aí vem a capa de chuva. Tem a cor curta e tem a longa também. As cores gritantes, por quê? Pra podermos ser vistos, né? Nós somos menores no trânsito. Depois dos pedestres, né? Nós somos os menores. Então, quanto mais exagerado a cor do ciclista, melhor. E evolução, hein? Simples. Se evolui sempre. Sempre pra não ficar pra trás. Assim como no pedal, é preciso evoluir, né? Pra não ficar muito pra trás. Lógico, não, tá bom. Bom, Pita, tem oficina. Sim. Aqui é onde a gente passa a maior parte do nosso dia. Brincando com as ferramentas aí. É preciso... Todo esse tipo de ferramenta que a gente dá, é necessário pra fazer a manutenção das bicicletas. Desde as mais básicas até as mais sofisticadas, né? São equipamentos de muita precisão pra poder fazer a melhor manutenção possível na bicicleta pra você sair pedalando redondo. Tô junto agora com o casal, né? A Andréia também faz parte desse trabalho aqui, né? Cuida da parte das peças, da organização, da... Compra. Da compra. E recebimento também. Isso é importante, né? Você já foi atleta, né? Foi peixinho de ouro de Monte Alto. Ah, sim. Natação muito grande. Na área de natação, né? E hoje faz parte de um grupo de ciclistas, né? Sim. Faz esse percurso. Em média, você percorre quanto durante a semana, assim, em termos de quilometragem? Então, geralmente em torno de 150 quilômetros por semana. Por semana. É, mas às vezes abre algum desafio. A gente, por exemplo, em janeiro, pedalou 1.256 quilômetros. Então, varia muito de acordo com a época do plano, com a disponibilidade por causa do trabalho, né? Vai variando. E como foi esse tipo de ideia de reunir? Porque basicamente foi vocês que fizeram essa reunião, esse grupo de pessoas, né? Porque na época, vamos supor, cada um pedalava individualmente, chamava o vizinho, o colega, o colega de trabalho, né? Vocês começaram a fazer organização. Eu lembro de passeatas, tipo aniversário da cidade. Vocês participavam também, né? Eu acho que como um todo, o uso da bicicleta cresceu, no geral, assim, no mundo todo está crescendo. Então, é uma consequência. A gente tinha um número baixo de ciclistas, né? No começo, e foi aumentando. E cada dia, graças a Deus, aumentando mais. Hoje a gente tem em torno de, acho que acima de 300 pessoas que pedalam por esporte, sem incluir aquelas que vão ao trabalho, que usam para transporte. E você poderia dizer que, vamos supor, individualmente, aí tem umas mil pessoas pedalando na cidade? Ah, acredito que sim. Porque tem aquelas pessoas que vai sozinho, tem outras que agrupa, que não faz parte, vamos supor, desses grupos de pessoas, né? Mas eles começam individualmente, depois eles começam a se agrupar, né? Porque acaba, de uma certa maneira, pegando amizade com outros ciclistas, né? Eu acredito que aqueles que vão individualmente, é por causa de horário, disponibilidade, né? Porque quando eu saia para treinar às 3 da tarde, dificilmente você acha alguém, né? Então, disponibilidade de horário, faz com que as pessoas cabem indo sozinhas a pedalar. Mas quando ela tem um horário bom, né? Sim, mas esse um, esse um que começa a pedalar sozinho, é engraçado, sempre tem as ramificações, né? Esse um sempre acaba montando um grupinho, ou indo para um grupo, e vai ficando grande. É assim que funciona. Isso fez também, vocês não estão, até um roteiro dentro da cidade, né? Ah, ah. Nós temos um roteiro dentro da cidade, né? E temos um roteiro fora da cidade. Na verdade, os roteiros fora da cidade são muitos. A gente já organizou várias competições aqui, em nível nacional, né? Os ciclistas do país inteiro chegaram a conhecer a nossa região, por causa do nosso relevo, da nossa serra, porque a nossa natureza era exuberante. Ela é excelente para a prática do mountain bike. E a gente tem três circuitos firmados, aqui, lá na nossa cidade. Seria a Rota das Capelas, né? E é um circuito de 92 quilômetros, aproximadamente. A gente percorre todos os bairros rurais de Monte Alto, saindo da Iumas, passando pela Água Limpa, depois, nos nossos distritos, Aparecida, Mou Sucesso, Morrindo de Santa Lucia, Tabarana, Cachira dos Martins, Santo Edifícios, Santo Antônio, e depois a gente já terminou de tirando. São 1.700 metros de ganho de elevação. Esse é um pedal dos mais famosos aqui da região, mais de 600 pessoas, eu acho que mais de mil, já fizeram esse, já vieram para Monte Alto para participar desse tipo de pedal. Depois nós temos um outro também que é muito bom, que a gente só gosta muito de fazer. Esse foi idealizado pelo nosso amigo Silvio Zinaro, o Faquinha, que também ajuda a gente na Rota das Capelas. Esse pedal se chama 50K 5S, porque 50K 5S, são 50 quilômetros, 5 terra, com milho de elevação. E também tem o circuito de uma Copa que a gente fez em 2016. Foi 2016. Aqui em Monte Alto, que é o circuito, o ciclo do mountain bike. Um percurso bem duro também, e bem, assim, o pessoal gosta bastante de andar nesse circuito também. Perfeito. Bom, aqui também temos aqui um ciclista, né, que é muito amigo de vocês, está sempre nessas jornadas aí. Vamos pegar o depoimento dele também, que é o Francisco Luiz Alves Ferreira, mais conhecido como Chico Cabelo. Cabelo, isso. Que bacana, hein? Como é que é ser ciclista, participar desses grupos e estar pedalando direto, praticando saúde diariamente? Olha, assim, eu comecei em 2013, né? Eu vim para o esporte em 2013, tinha feito uma cirurgia do ligamento do joelho e conheci o mountain bike. Me apaixonei. Me apaixonei, eu acho que todos que começam acabam se apaixonando e viciando nisso. Fui bem acolhido, como o Pit realmente comentou. É um esporte que, além de a gente buscar saúde, também conhece muitas pessoas, fazem amizades novas, sempre. Então, gostei muito, sou apaixonado, andei fazendo algumas viagens também e fico feliz e hoje nós temos várias rotas dentro da nossa cidade, graças ao Pit, que foi o sonho dele, é um sonho que ele sempre teve de ter uma rota turística dentro da cidade e feliz também por poder participar. Poder participar e um dia poder dizer que junto com o mentor da rota, eu pude participar e fazer a rota um dia. se você me permite, o Chico é um dos parceiros mais fortes que a gente tem na iniciação do ciclismo. Por várias pessoas, em vários grupos, ele é conhecido como Anjo, porque ele nunca deixa ninguém para trás. Ele sempre fecha o pedal. Se você precisar de um parceiro, está aqui. Ele atou junto comigo, graças a ele, graças a minha esposa, ao Paulo Valenuzzi também, que nós somos os primeiros a fazer esse percurso da Rota das Capelas. Eu já tinha desenhado ele há muitos anos atrás, na verdade, eu e o meu padrinho de casamento, o Zé Renato de Azul. Mas por motivos pessoais, de tempo, ele teve que dar uma desligada no ciclismo, mas também ele fez parte desse sonho. Na verdade, a gente queria levar essa Rota das Capelas até a Aparecida do Norte e daria quase 800 quilômetros, 700 quilômetros e alguma coisa. E ficaria bem parecido com o caminho de Santiago e com a Postela, que é muito famoso. também não posso esquecer dos outros do grupo, Fabrício Miranda, Dr. Randall, Michel, Xa Motos, Cesar Alves, Silvio Paquinha, Silvio Buzinaro, e a gente tinha uma, mais alguns, se eu não me lembro, Chico, Andréa também, sempre teve nessa organização. A gente teve um grupo muito forte para poder trabalhar e divulgar essa Rota aí, Rota das Capelas, o meu sonho, e ele só foi realizado por conta desses grandes amigos que eu tenho aí que eu conheci no pedal em que eu prego. O Pit, hoje, tua empresa está com quantos funcionários? Nós temos 5 funcionários. Mas você e a Andréa? Não, no total, 5 funcionários. você e a Andréa é mais 3. Mais 5. Tá. Então, parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando, vocês vêm prestando para a cidade, que eu acho que é de muito valia, né? Obrigada. E... praticar a saúde sempre é interessante, sempre é útil, sempre é bom, né? Vocês estão à frente com esse trabalho aí e a gente só tem que agrandecer, porque pelos quatro cantos da cidade, se a gente falar do Pit, todo mundo já sabe onde é e prima pelo trabalho, Pela disciplina, por entregar dentro do aquilo que foi combinado, né? Dentro do horário e assim por diante, a gente vê rigor em todo esse trabalho. então, a gente vê muito profissionalismo nesse trabalho, né? É um trabalho bem difícil, né? Trabalho bastante, bastante árduo, mas quando você faz aquilo que você gosta de coração, não tem dificuldade que vai te barrar. Pelo contrário, se você ver o muro alto, é esse que eu vou pular. E assim, pensando nesses 21 anos de loja, lógico, né? É forte, graças a Deus. Trabalhando com a minha família sempre, meu esposo, meu filho, muito ajuda no solo, no começo, sempre incentivando com a família da Andréia, com a minha família, que é a base, né? É a base, é o alicerce de tudo isso aí. A gente só é forte se somos fortes, né? Senão, não tem seguimento. Parabéns, muito mais sucesso. Obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada.